Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre gordura localizada. Essa queixa que é muito frequente nos homens que referem que na região do abdômen existe uma gordurinha mais difícil de sair e as mulheres referem que além do abdômen também tem um acúmulo de gordura nos flancos, culotes e coxas. Tem tratamento. A gente sabe que alimentação e praticar atividade física são fundamentais para a melhora dessa queixa, mas hoje em dia a gente conta com grandes aliados na parte de tecnologia como a criolipólise. Essa tecnologia que começou a ser utilizada para fins dermatológicos lá em meados de 2009 depois que o professor Rox Anderson da Universidade de Harvard observou que pacientes que faziam cirurgia de amígdala e na recuperação tomavam sorvete evoluíam com covinhas dessa maneira percebendo como que o tecido adiposo é sensível ao frio. Desse modo esse aparelho foi inventado e ele conta com uma ponteira de resfriamento que vai congelar ali o tecido adiposo a menos 8 graus. Dessa maneira a nossa célula de gordura cristaliza e a sua membrana é rompida sendo eliminada pelo nosso organismo reduzindo medidas na área em que ela foi tratada. A criolipólise é um tratamento indicado de maneira individual para cada paciente onde ele é examinado, a gente avalia a área a ser tratada e dessa maneira programa as sessões de tratamento. É um tratamento não invasivo e que pode ser associado a outras tecnologias. Se você tem dúvida referente a criolipólise ou sobre gordura localizada, escreve aqui para mim, eu vou ficar feliz em te responder. E se você tem curiosidade de saber como é feito esse tratamento, assista o vídeo a seguir. E se você tem curiosidade de saber como é feito esse tratamento. E se você tem curiosidade de saber como é feito esse tratamento.